O Presidente da República se coopera com o Ministro da Educação, onde melhora o setor da educação e a Timor-Leste. O Presidente da República se coopera com o Ministro da Educação, onde melhora a educação e o território nacional. O Presidente da República se coopera com o Ministro da Educação, onde melhora a Constituição da República Democrática Timor-Leste, o artigo de Manolo Recensiá define como a educação na cultura e a Timor-Leste. Adérito Xeménis, Agustin da Costa, Xemén.